O que acho do Scramban, gosto do Scramban, o Kanban ele foi feito para usar outras metodologias, então se você usa PMBOK, se você usa sua XP, se você usa outras metodologias ágeis, você pode usar o Kanban como apoio, tá? Para olhar o seu fluxo, não tem problema. A ideia do Kanban é não sair mudando os processos de qualquer jeito, é adaptando aos pouquinhos, e claro, se estiver dando certo, você pode aos pouquinhos usar só o Kanban, substituir as outras práticas e ferramentas, porque na verdade, enfim, você vai customizando cada vez mais para o modelo de negócio daquela equipe ali, tá?